Oi pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma das receitas que eu gosto muito de usar quando eu quero deixar meu cabelo mais comprido em pouco tempo crescimento acelerado duas vezes mais rápido, então vem comigo vamos começar utilizando a nossa máscara da escala óleo de coco ela é maravilhosa porque ela é liberada para ir no couro cabeludo ou seja, ela também vai ajudar a estimular o crescimento capilar vamos utilizar também o Yamasterol tradicional que vem babosa na composição e de panthenol ele pode também ser aplicado diretamente no couro cabeludo estamos utilizando só itens que podem ir no couro cabeludo, tá gente? vou colocar também um agente hidratante que é a glicerina líquida a glicerina ela vai ajudar a reter a umidade dentro do fio por mais tempo vai ajudar o nosso cabelo a ficar mais alinhado, mais brilhoso, mais hidratado e também ajudando aí na parte do crescimento e também o óleo de alho que ele ajuda a estimular o crescimento capilar trata a queda, deixa o cabelo mais forte, mais resistente ajuda a combater a porosidade, cabelo com ponta dupla ele também ajuda a fortalecer o cabelo que está muito quebradiço, que está fraco aquele cabelo que está tendo muita queda excessiva faça essa receita porque ela é maravilhosa e ela ajuda sempre a deixar aquele cabelo mais hidratado porque não é só uma receita de crescimento ele vai ajudar a deixar o cabelo mais hidratado mais brilhoso, mais nutrido e o crescimento é uma consequência dessa receita, né gente? que a gente ama muito vou lavar o cabelo aí com o shampoo essa receita é aplicada com o cabelo limpo depois disso, tirei o excesso de água é muito importante que você tire o excesso de água porque quando você deixa o cabelo ensopado com água a máscara, o ingrediente, ele não penetra dentro do fio então é importante que você tira toda a água aí do cabelo deixa o cabelo assim meio sequinho e você vem aplicando, enluvando, mexa, mexa de baixo pra cima e também pode levar na raiz como eu falei, a gente usou ingredientes que podem ser aplicados diretamente no couro cabeludo e com certeza vai ter aquela massagem que eu sempre falo aqui pra vocês a massagem é muito importante na hora aí de estimular a circulação sanguínea fazendo o cabelo crescer mais rápido e essa receita serve para todo tipo de cabelo cabelo alisado aquele cabelo que tá poroso, né? que tá com queda todas podem fazer e é o legal dessa receita que você pode fazer três vezes na semana, tá? gente façam aí que o cabelo de vocês vão crescer muito deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma receitinha que vocês querem que eu teste pra ver se é boa tá? que eu só gosto de trazer coisa aqui pra vocês que seja muito boa então é isso aí, gente um beijo pra vocês e até o próximo vídeo não se esqueça aí de deixar o gostei, tá bom? então até o próximo